Ele ou ela ainda te ama ou te ama? Vamos ver se essa pessoa ainda te ama ou te ama. Adapte a sua situação. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal dourado, sim gente, essa pessoa ainda te ama, essa pessoa não te esquece, ou se você está com ele ou com ela, essa pessoa te ama sim, tá? Se a pessoa pensa demais em você, é porque às vezes a pessoa realmente é reservada ou reservada, não fala de sentimentos. Opção 2 é o cristal roxo, se essa pessoa te ama. Sim, essa pessoa te ama e logo, logo vai se declarar pra você. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos.